Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim aqui trazer para vocês como fazer um Pix do Banco do Brasil para o RecargaPay, beleza? Gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza galera? E me segue nas redes sociais, vou deixar passando aí embaixo, beleza? Me manda algum direct lá, ou então deixa nos comentários alguma opinião de vocês, de vídeo novo, alguma coisa assim, beleza? Vamos lá galera, para fazer o Pix eu vou trazer aqui para vocês, vim aqui no RecargaPay, aí aqui eu vou copiar galera, eu vou copiar o código. Aqui galera, eu tenho R$1,80, a hora que eu vou fazer o Pix, eu vou fazer um Pix de R$50, aí vai mudar aqui, entendeu? Aí eu aqui, eu vou vim aqui em Gerenciar Chaves, tá vendo? Vou vim aqui do lado, aqui está a minha chave, minha chave é a chave aleatória, eu vou transferir, fazer um Pix pela chave aleatória, Vou vim aqui na chavinha, vou aqui em Copiar, olha aí, apareceu aqui embaixo a chave copiada, vou voltar aqui, deixar aqui em R$1,80, vou vim aqui no Banco do Brasil, no aplicativo do Banco do Brasil, tocar em Pix, vim em Pagar, vim aqui em Pagar com Pix, vocês tocam aqui em Pagar com Pix. Aqui galera, tem várias opções, celular, que é o número do telefone seu, o e-mail, o CPF, o CNPJ, CNPJ é para quem tem empresas, e chave aleatória. Olha, como eu salvei lá, foi uma chave aleatória, então eu vou colocar aqui, chave aleatória, aqui eu vou digitar minha chave, colar minha chave no caos, né? Aí ó, colar minha chave, apertar aqui, apertar em Avançar, aqui galera, está mostrando aqui, Pagar com Poupança, aqui já está a poupança, o valor aqui, se vocês quiserem mudar, é só vocês tocam aqui do lado, e mudar para a corrente, ou para qualquer outra que vocês tenham, beleza? É, vou colocar o valor aqui, que é de R$50,00. Aqui embaixo o comentário é opcional galera, no caso, se vocês colocam se quiser, entendeu? Vocês vêm em Avançar, aqui é R$50,00, data de pagamento, 14 de 4, que é hoje, né? Vou confirmar, vou colocar a minha senha galera, aí eu vou deixar aí sem passar, beleza? Tá aí, olha aí galera, foi feita a transferência, aqui está pedindo para abrir o comprovante, mas não vou abrir, porque foi para mim mesmo, entendeu? Aí olha aí, já chegou aqui no RHP, a mensagem, R$50,00 depositada, olha aí, naquela hora estava R$1,80,00, né? Vou tocar aqui, R$51,80. O vídeo é esse galera, eu gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevam no canal, para me dar aquela força, beleza? Valeu! E aí